A polícia prendeu um bandido por agiotagem, ameaça e perseguição. A Anne está de volta e tem uns detalhes da socorrência pra gente, Anne. Oi, Lucas. Olha, os policiais da 5ª Delegacia de Polícia da Cidade Ocidental, em Goiás, realizou a prisão temporária, hoje, de um homem acusado por extorsão, ameaça, agiotagem e apropriação em débita contra três pessoas. Durante a busca e apreensão em dois endereços vinculados a esse homem, a polícia encontrou uma grande quantidade de dinheiro em espécie e também provas contra esses crimes cometidos por esse homem. Ele foi encaminhado ao presídio e agora ele está à disposição da Justiça pra esclarecer sobre todos esses crimes que ele cometeu. Móbeli. Obrigado pelas informações, viu, Anne? Boa noite e bom trabalho pra você.